Não tem carro velho que desmontado, não dê problemas. Encaixou. Problema menos já. Agora sim. Juntamos a carroceria do Cadillac com o chassi do Lincoln. Agora é hora de saber se a frente e os paralamas também encaixam bem. Vamos ver, cara. Olha, olha a Javi. P***. Agora temos que fixar cada peça e terminar de montar esse quebra-cabeça. E aí, cara, terminou isso? Bom, eu tô terminando de pintar esse suporte agora mesmo. Não, tem que acelerar essa p***. Não tem mais tempo. Ah, tá bom. Diz pro Pascuato pra terminar isso. Jesus, fala. Acelera, hein? Tem que funcionar, p***. Essa entrega é urgente. Então, é que eu preciso de um motorista. Eu ando de lá pra cá, daqui pra lá. Precisa de um chofé? Tá bom, não fala mais nada. Vem, Diego. Jovem Diego. Olha, meu amigo Paco aqui quer ajuda. Então, veja o que ele quer, porque eu vou lá conferir o tanque. O Galá me pediu para consertar a afiação do Cadillac. Esse é um trabalho delicado, porque temos que tirar muitos componentes elétricos, como sensores de portas, vidros elétricos e muitos cabos que não são utilizados porque querem que o Cadillac seja original. Um pano, um pano, um pano, cara. a estopa que estava dentro do painel. Ficou bem queimado. E isso fez com que se espalhasse e deu um p*** susto em todos na oficina. Dom Kala, tudo bem? Isa, senhorita? Me diz uma coisa, você sabe pra quando é a entrega desse carro? Ah, Isa, ainda faltam umas três ou quatro semanas. Olha, a entrega desse, por exemplo, é daqui duas semanas. Como duas semanas, Isa? É verdade. O Oscar não tem ideia nenhuma de quando é a entrega do carro. Eu vou dar uma encerada e... Dá uma boa encerada. Dá uma encerada legal aí. Deixa tudo isso um brinco. O Ângel vai dar de presente ao pai. E eu quero entregá-lo como se fosse dar ao seu avô. O Ângel é um novo cliente da oficina que quer fazer uma surpresa para o seu pai na entrega. Você cuida disso? Sim, sim, tá bom. Sim, claro. Não se preocupe, claro. Tá, tudo bem. Deixo contigo. Cubra quando terminar, tá bom? Por favor. Sim, vamos colocar aí na frente e eu já cubro. Tudo bem. E aí, Japo? Já tá feito, cara. Eu fico bem feliz que ele confie na gente para fazer uma entrega tão especial ao seu pai. Vamos, gente, por favor. Vamos lá, vamos ver. Como vai? Muito bem. Olha ele aí, é o Sr. Martim Wacken. Tudo bem, como vai? É um prazer recebê-lo aqui. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Martim. O prazer é tudo meu. Não, o prazer é meu. Ah, meu Deus, olha só, eu tô na casa dele. Sim, aqui é o meu campo, é o meu estádio. É muito grande. Nossa, eu nem imaginava, eu nem imaginava tudo isso aqui. Hoje eu passei o dia todo mentindo pro meu pai. Ele não sabe de nada. Eu não disse nada. Ele não tem a menor ideia do que vai acontecer aqui hoje. Há alguns meses, o seu filho veio aqui e me trouxe um Cadillac. Está totalmente restaurado, com uma mecânica moderna. Quero que veja e me diga se gosta. Vamos ver se está igual ao que você sonhou um dia ou viu. Vamos? Tá, vamos, vamos lá. Enfim, chegou o dia. O grande dia, né? O dia tão esperado. Eu quero ver a cara que o meu pai vai fazer quando vira esse carro. Aqui está ele, hein? Querem ver? Na verdade, eu não estou pronto pra uma surpresa, mas eu quero ver. É? Um, dois. Três. Tomou? O que achou? Não pode ser, não pode ser. Não posso acreditar. Eu não posso acreditar, Angel. Ah, não, cara. Ah, não. Pode acreditar, pai. É pro senhor, é uma surpresa. É um Cadillac, mas com toda a mecânica moderna. Dá uma olhada. Por favor, vá em frente. O que é? Dá uma olhada, vê se está bom. Não, 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 não. O escudo. O emblema. A grade, o para-choque. Tudo, tudo isso é original. É um carro incrível. Isso é um Cadillac. Entra, entra, vai, dá uma olhada. Oh, o volante. O volante é original do Cadillac. É um sonho, é um sonho que virou realidade. Tudo, tudo. Todos esses detalhes, todos os frisos da parte de baixo, tudo foi trocado. Foram fabricados um por um. Veja, o que acha? Isso aqui nós tivemos que pintar todinho. É a lanterna original do carro, do Cadillac que seu filho nos trouxe. Matinho, está incrível. Me faltam palavras para agradecer, meu filho. Muito obrigado. Tudo que posso dizer ao meu filho é muito obrigado por seu empenho. Eu nunca consegui realmente ter um carro desses. Tudo que eu posso fazer foi... lhe dar o meu carinho. Esse Cadillac 49 é muito mais que um automóvel. É uma demonstração de amor entre pai e filho. Estou orgulhoso de fazer parte desta história. Para tornar esse sonho realidade, tivemos que restaurar a carroceria e montá-la sobre o chassi de um Lincoln de última geração. Ajustar cada detalhe para que os dois carros se transformassem em um som. adaptar o interior e pintar com o novo. Agora, pai e filho poderão rodar juntos como sempre sonhado. Muito obrigado. Não, agradeço ao seu filho. A ideia foi dele. Meu filho. Você sabe que eu te amo muito. Esse gesto não é nada comparado com... com tudo que ele fez para a gente, com o carinho dele que ele dedica a toda a família. Bom, filho, eu já... Não, 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 não Obrigado.